Madrugada fria, boca pela casa Eu te pilotando com foguetão da NASA Muita adrenalina, usa luz em brasa Enquanto você dança rasa Já tô com um bria, de jabão em rete Chuva, cara fora, que deram que nós se diverte O tempo se faz inimigo voando Porém eu não ligo, sempre te acariciando Um talento naqueles que poucos sabem fazer Até quando eu for embora tu ligar e dizer Quero você, amor, debaixo do meu cobertor Tipo o Projota e Anitta, espera um pouco que eu vou Pode encher a bandeira de espuma Grava de vinho, humilha, medicina na Blountier Pode crer, mas se agarra, bebe, fuma Sem dever porrar nenhuma O mundo e nem aos criticante Pode encher a bandeira de espuma Grava de vinho, humilha, medicina na Blountier Pode crer, mas se agarra, bebe, fuma Sem dever porrar nenhuma O mundo e nem aos criticante Mando, cada fria outra pela casa Eu te pilotando, pico foguetão na NASA Muita adrenalina, usa luz em brasa Enquanto você dança rasa Jato com hongria, de javão em rete Chuva, cara fora, que dentro nós se divete O tempo se faz inimigo voando Porém eu não ligo, sempre te acariciando Com o talento daqueles que pouco sabem fazer Olha quando eu for embora, eu tô ligado e dizer Quero você, amor, debaixo do meu cubeto Tipo o Projota e a Nita, espera um pouco que eu vou Pode encher a banheira de espuma, garrafa de vinho O melhor medicina na Blountier Pode crer, mas se agarra, bebe e fuma Sem TV, porra nenhuma, o mundo e nem as críticas Pode encher a banheira de espuma, garrafa de vinho O melhor medicina na Blountier Pode crer, mas se agarra, bebe e fuma Sem TV, porra nenhuma, o mundo e nem as críticas Esse, sem maldade, pra quem não conhece É o outro que sou sábio Um bigode grosso Então pega a fita Então pega a fita Então pega a fita Então pega assim, então pega assim, então pega assim